Olá pessoal, tudo bem? Matheus Camargo aqui. Hoje eu tô na região sudoeste do Paraná. Estou na cidade de Verê. Pessoal, um lugar gostoso, uma cidade tranquila, um lugar com baixos índices de violência e criminalidade. Pra mostrar algumas opções de terreno, terrenos aqui ó, uma bela vista. Temos aqui também, de frente pra alguns terrenos né, uma escola, ensino infantil e também temos aqui ó, aqui a gente consegue ver o telhado, de uma super creche, tem academia a céu aberto também. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Eu tenho a quadra aqui. Resumindo, um lugar muito gostoso, terrenos aí a partir de 75 mil reais. Então assim, uma ótima opção pra você. Um lugar tranquilo, uma região com o pessoal né, povo acolhedor, com o pessoal bem tranquilo. Resumindo, um lugar gostoso, um lugar de paz aqui na região sudoeste do nosso querido Paraná. Um lugar com bastante pontos turísticos né. Então, fique e acompanhe mais essa grande oportunidade. Vou tá mostrando pra vocês vocês também, é, imagens aéreas aqui dos terrenos né, e um pouco da cidade de Verê. Pessoal, vou mostrar aqui pra vocês né, alguns dos terrenos que estão disponíveis. É, como vocês estão vendo né, milho plantado, mandioca. São uns terrenos que tem um leve, uma leve caída. Vocês vão observar bem aqui, por esse terreno. Ó, então ele tem a caída, mas não é tanta. Então, pra construir é tranquilo. E é um lugar muito bem localizado, localizado. Como vocês estão vendo né, escola, bem aqui na frente. Ali a gente tem também, é, pelas academias né, ao céu, o céu aberto né, que eles falam. E na próxima quadra aqui, não sei se a câmera vai pegar bem, ó, tem uma torrezinha amarela. Ali já é uma creche. E olha que vista bonita, pessoal. Vista muito gostosa. Aqui já tá com um calçamento tudo novo, calçada nova. A vista realmente muito bonita. Daqui no centro da cidade, algo em torno aí de dois minutinhos. Então, assim, muito bem localizado. Daqui na cidade de dois vizinhos, algo em torno aí de 16, 18 km. E é um lugar bem gostoso. Tem alguns lotes né. Então, são alguns lotes que estão aí divididos né. Tanto nessa parte, como na parte de baixo da avenida. Então, são lotes que variam entre 12 e 22 até 12 e 25. Com preços aí muito bons né. Preços realmente de oportunidade. E aqui, pessoal, até a caída é um pouco menor. Nessa parte mais alta aqui. Então, lugar realmente bem gostoso. Eu vou ter um lote de esquina aqui também. E vou mostrar pra vocês o mapa da propriedade. E quem tiver o interesse né. A gente pode tá aí mostrando formas de pagamento. É um lugar pra quem busca sossego, busca paz, quer vir pro interior. Um lugar que esteja em desenvolvimento né. Que é ter esse contato assim com o campo. Aqui é uma ótima opção. Calçamento aí com né. Novo. Com pedra regular. A gente tem esse asfalto. Asfalto não, desculpa. A gente tem aqui essa calçada né, pessoal. E é um lugar realmente bem bacana. Né, você vai tá aqui. Quem tem criança em idade escolar. Já tem a creche, tem escola. Tem academia, só é aberto. Aqui tem né. Algumas opções de bons mercados. Daqui na cidade de dois vizinhos. Algo em torno aí de 18 km. Então, 15 minutinhos você já tá ali. E é um lugar bem no alto, pessoal. Então, venta bem. Né, você não vai ter perigo de mofo na tua casa. Porque é um lugar bem gostoso. E eu vou tá mostrando pra você. É, também. Que esse ó. Esse terreno de esquina, ele se encontra disponível. É, eu vou tá mostrando no final do vídeo. Uma foto do mapa com as medidas tudo certinho. Pra você ter a melhor escolha, né. E, questão de preço. Vai ser terrenos a partir de 75 mil reais, pessoal. E olha. A caída dele, né. Você pode tá fazendo a garagem na parte de baixo. Aqui é a entrada da escola. A parte da academia céu aberto. Tem uma quadrinha também. E aqui, pessoal. Tem mais alguns terrenos. Os dois de esquina aqui. Esse. O de baixo. Já foram vendidos, pessoal. Então, eu vou ter aqui, a partir do segundo lote. Né. Eu vou ter aqui. Mais dois lotes disponíveis. E que fazem também divisa. Com a parte da escola. Escola não. Da creche. Olha. Me confundindo aqui. Aqui tem uma super creche. Na parte de baixo. Como vocês estão vendo aqui. A parte do telhado, né. E olha que terreno bom, pessoal. Que não tem tanta caída. Você tá bem no alto. Vou mostrar pra vocês, ó. Consegue. Então, a vista bem longa. Um lugar bem fresquinho também, pessoal. Bastante vento. Resumindo. Uma ótima opção. Pra quem quer vir pro interior. Qualquer dúvida. Se for entrar em contato comigo. Pelo WhatsApp. Ou ligação. Vou estar deixando. Duas opções de número pra vocês. Tá bom. Então. Então. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.